A revista Tecni de Julho entrevistou o engenheiro e perito Paulo Grandisky do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia. Grandisky explicou para a Tecni como os juízes dão as sentenças em litígios envolvendo construtoras e condôminos. Na reportagem de capa, Tecni destaca as obras de extensão da linha 1 da Trens Urb em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Esta obra demordou duas grandes fábricas para a produção das aduelas e lajes da linha de superfície. É uma obra muito interessante, vale a pena conferir. Veja também na seção Como Construir, como executar a cobertura de casas populares com telhas termoisolantes, que dispensam o forro e a estrutura convencional de telhado.